Com a pandemia do coronavírus, os hemonúcleos e hemocentros precisaram adotar novas medidas de prevenção e também limitar o número de doadores por dia. Outra preocupação dos bancos de sangue é manter um estoque adequado para os próximos meses. Em Taubaté, as doações de sangue ganharam reforço de militares da região que participam de uma força-tarefa em nome da solidariedade. Aos poucos, os militares do Exército da região ocupam suas posições na sala de coleta do hemonúcleo de Taubaté. Esta missão fora dos quartéis tem ajudado a salvar vidas neste período de pandemia de coronavírus, quando muitos doadores estão em isolamento domiciliar. O Exército Brasileiro realiza anualmente uma campanha nacional de doação de sangue, em meados de junho. Esse ano, devido à situação da pandemia, foi antecipada para agora, junto com outras ações da Operação Covid-19 do Exército Brasileiro, para mitigar os efeitos negativos da pandemia e contribuir da melhor maneira para a sociedade. Até agora, mais de mil militares doaram sangue no hemonúcleo. A cada dia, chegam mais dez reforços, que vêm dos comandos do Exército de Taubaté, Pindamonhangaba e Caçapava. Ação que tem ajudado a manter o estoque, mas a preocupação é com o que vem pela frente. A nossa preocupação futura é se houver um confinamento maior, mais restrições para as pessoas saírem de casa, os doadores não poderem vir e também nossos doadores terem contato com o vírus, serem contaminados. E isso é um impedimento para a doação por pelo menos três meses. Então, os próximos meses é o que nos preocupa. O hemonúcleo de Taubaté está tomando uma série de prevenções neste período de pandemia de coronavírus e, portanto, não há o que temer. Uma delas, por exemplo, é restringir o número de pessoas aqui no espaço, de até 120 para 60 doadores por dia. Além disso, na recepção, avisos espalhados alertam sobre a distância segura mantida entre as pessoas para evitar aglomerações. Estamos tomando todas as medidas de higiene, de arejamento do ambiente, segundo o Ministério da Saúde, OMS, e também seguindo o decreto municipal de Taubaté de controle de acesso a estabelecimentos. Nós estamos distribuindo 10 senhas por hora, atendendo 10 doadores por hora para evitar aglomeração. Cancelamos alguns grupos, caravanas de outras cidades que possam vir confinados, em carros, para também evitar um possível contágio nessas viagens. O hemonúcleo é o responsável por atender 30 municípios da região e abastecer os estoques de 25 hospitais do Vale do Paraíba. A necessidade de sangue é diária e contínua, principalmente por causa de outra doença que preocupa muito no momento, a dengue, que avança nos municípios. Nós temos pacientes crônicos que precisam de sangue com frequência, nós temos as emergências, a dengue, que requer, no caso da dengue hemorrágica, o paciente pode precisar de plaqueta e o sangue não tem um substituto. Se o paciente precisa de sangue, não há um outro medicamento que possa substituir. Então, a necessidade dos doadores continuarem vindo é muito importante. Por isso, a iniciativa do Exército é tão importante. O soldado Carlos Daniel, que se apresentou para esta missão, sabe bem disso e decidiu doar pela primeira vez. A gente que é militar, a gente tem que dar exemplos. Eu acho super importante, todo mundo dá sangue. Bom, você quer ajudar? O Hemonúcleo de Itaubaté funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às quatro da tarde. Tem também aos sábados, das sete e meia da manhã às onze e meia. Mais detalhes você tem no telefone que está aí no seu vídeo, o 3624-1273. Donos de restaurantes, bares e cafeterias de Jacareí se uniram virtualmente para um recado ao consumidor. A ideia que tem acontecido em várias cidades da região quer motivar o pedido pelo delivery para ajudar essas empresas durante o isolamento social. E a Band apoia essas iniciativas e mostra para você os vídeos. Veja esse. Oi, pessoal. Oi, Jacareí. E aí, pessoal. Oi, pessoal. Fala, galera. Beleza? Tudo bom? Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, pessoal. Tudo bem? Olá, pessoal de Jacareí. Olá. Saúde a todos. Nós já passamos por tantos momentos juntos, muitas comemorações e muitas alegrias. Mas agora, por motivos sérios e completamente aneios à nossa vontade, temos que nos separar. Mas isso é para o seu bem, então nós... Donos de bares, cafés e restaurantes de Jacareí. Aceitamos e atendemos todas as recomendações para preservar você, nosso cliente. Que é a razão da nossa existência. Mas se você não pode vir até o nosso estabelecimento... O nosso estabelecimento pode ir até você. São várias as maneiras que poderíamos continuar juntos nesta fase. Alguns estabelecimentos estão trabalhando com delivery. Assim você pode ter todo o sabor do seu bar ou restaurante preferido na sua casa. Aqueles platos que você ama, entregues quentinhos com seguras. Alguns de nós não possuem estrutura para fazer delivery. Mas você pode ajudar mesmo assim nas campanhas para adotar um bar. O importante é você saber que estamos com saudades. E que com sua ajuda, nos manteremos funcionando até o nosso reencontro. Nossa união é muito importante nesses momentos difíceis. Acompanhe as redes sociais dos bares e restaurantes de Jacareí. E saibam como ajudar. Cuidem-se. Fiquem em casa. A gente se preocupa muito com a sua saúde e o seu bem-estar. Acreditamos que em breve poderemos comemorar juntos mais essa vitória. Fiquem em casa. Não se preocupe. A comida a gente leva para você. Não só eu, como meus amigos que têm pizzaria, choperia, padaria. Então, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Contamos com todos vocês. Contamos com vocês. Fiquem em casa. Contamos com vocês, pessoal. Isso aí, galera. Tamo junto. Contamos com vocês. Contamos com vocês. Contamos com você. Contamos com você. Contamos com vocês, hein? Em breve, encheremos esses copos para não lindarmos com você. Olha aí que bacana, hein? Valorize o comércio da sua cidade. Não deixe de consumir. Bande Cidades termina aqui. Mande sugestões e reportagens. Participe da nossa programação. O nosso aplicativo é o Você na Bande Vale. É de graça. Está disponível para os sistemas Android e iOS. A notícia não para. Vem aí o Vale Urgente com o Tony Blade. Encontra o mercado comigo amanhã, 20 para 1 da tarde. Espero você. Até lá.